Romeiros pegaram a estrada bem cedo neste feriado com destino ao Santuário de Santa Isabel do Oeste. Já no santuário, fiéis formaram enormes filas para se aproximar da imagem da santa. Um dia de orações, sacerdotes realizaram confissões. Muitas pessoas acenderam velas, levaram flores para prestar homenagens e pagar promessas. O ato de dobrar os joelhos para agradecer e pedir graças também foi registrado pelo cinegrafista Lademar Machado. Dom Edgar Hértil, bispo diocesano, destaca o porquê das celebrações em honra à Nossa Senhora Aparecida. A importância da data de hoje Nossa Senhora Aparecida é recordar já há mais de 300 anos que nós temos a presença de Nossa Senhora com o título de Aparecida Padroeira do Brasil, cuja imagem é encontrada por três pescadores no interior de São Paulo, onde hoje está o Santuário Nacional. E a partir do Santuário Nacional nasceram tantos santuários no Brasil, inclusive aqui em Santa Isabel do Oeste, onde estamos. O santuário completa agora, em 2022, 41 anos de existência. Dom Edgar lembrou dos nomes e a demonstração de fé à Maria. É sempre Maria, a Mãe de Jesus, com diversos títulos. No Brasil, nós temos o título de Nossa Senhora Aparecida, assim como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Saúde, da Salete e assim por diante. Mas a importância fundamental é essa. Nós viemos aqui para recordar, celebrar com gratidão que Maria é a Mãe de Jesus. Dom Edgar também fez questão de ressaltar a importância da fé e as orações em sua mensagem para os católicos. Na oração, na celebração, na Ave Maria, nas orações marianas, é sempre nesse sentido. Agradecendo-lhe, porque ela gerou o Salvador, o Redentor da humanidade. Aqui reside, diríamos, a essência, aquilo que é central no nosso devotamento à Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe. E abençam as crianças. Que as crianças de nossa diocese sejam abençoadas, santificadas e que nós, adultos, aprendamos delas. Acima de tudo, há simplicidade, a fidelidade, a alegria, o olhar, aquela bondade, aquela ternura. E que Nossa Senhora, assim como acompanhou Jesus em toda a sua vida, também possa acompanhar as nossas crianças, abençoando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado, conseguida, viva a feita invaculada, a Senhora amarecida.